Vamo lá, vai lá. Do mesmo jeito. Tá, vamo lá os dois. Pode cantar os dois juntos aí. Tem mais perto. Canta aí, Júlio. Canta aí, canta aí. Vai lá. Toda música. Pede ajuda, espelha da puta, então a boada despeito nas ruas. Pede ajuda, espelha da puta, então a boada despeito nas ruas. Agressão, violência policial faz a decadência. Agressão, violência policial faz a decadência! Haha!